E salve amigos do canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, mais uma vez, dando continuidade na gameplay até o final do jogo Black Thor. Saúde! Nada. Felipinho tá aí, deu uma espirrada aqui. Ó, só a aranha no caminho. E vamos lá, galera. Vamos lá que o negócio tá tenso, hein? O jogo não tá fácil, não, véi. A moral. Não tá fácil. Uma dificuldade aí, meu. Tensa. Várias coisas pra fazer. E pouco espaço, né? Pra andar, né? Aqui tem que dar um totózinho na aranha. Isso aí, porque ela explode, hein? Ó. Essa aranha aqui explode, não. Vou ficar ligado. Ligadaço aqui, véi. As aranhas explodem, eu não posso vacilar. Vamos guardar a arma aqui, ó. Vamos seguir o jogo. Até então, tudo bem. Nada de surpreendente, né? Espaço. 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 Não vou atirar. Se ele explodir em mim, eu vou longe. Isso, vou aí, tio. Beleza. Guarda a arma. Já sabe aqui o que vai acontecer, né? Correr e pular. Pelo que dá pra ver ali, ó. Vai zoar. Vai zoar. O que eu falei pra vocês? Uma chave para abrir ou esticar as pontes. Não as pernas. As pernas a gente só tá esticando aqui, véi. Desde que começou o jogo, mano. Mano, corre aqui, véi. Véi, pula. Vai que vai. O que que tem aqui? Vamos ver o que que tem aqui. Aqui tem você. Ali em cima tem você. Tá. Eu vou ficar ligeiro. Mas antes... Eu vou ter que dar uma caidinha nessa planta aqui, ó. Beleza, um levitador. Valeu. Eu não sei pra que que a gente vai usar, mas vambora. Ó, o bichão tá aqui, ó. O bichão doido tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tem três itens ali. Olha que legal. Dura... Saber como é que chega até lá, né? Eu não sei. Eu não sei. Sai. Não explodiu em cima. Então, beleza. Vambora. Segue o jogo. Maravilha, não? Vamos lá. Galera, o negócio tá louco ali, hein? Já vou ficar aqui, ó. E me esconder. Ai! Meu, pensei que eu tinha ido pro saco. De verdade. Vou derrubar um depois o outro, né? Obviamente. Que doidice. Que doidice. Vai, tio. Fica pra lá, irmão. Não anda, não. Me ajudou. Valeu. Uma chave. Não tem nada pra cá, nada pra cá, nada pra lá. Vamos ver o que tem pra lá, ó. Aquelas três portas ali. Conseguiu, Jô. Um amigão aqui. Outra chave. O lugar é aquele. Ah, tá. Tá, entendi. Entendi. Então, o levitador nós vamos usar. Essa chave também. Né? Acredito que é essa aqui. Eu vou levar essa chave. Ó, já tem um trabucão aqui. Esqueci dele, mano. Bora. Até que me dei bem aqui, né? Aqui e aqui, né? Fechou. Ficar me arriscando a pular, né? Eu tenho que lembrar das partes, galera. Porque senão, já era. Tem aranha, mano. Essa aranha aqui é chata, mano. Fica vendo. Tipo, tem que dar tempo, né? Senão, já era. É assim que funciona. Aqui, com certeza, tem trabucco. Se liga. Tá vendo que o meu trabucco tá forte, né? E aqui? Aqui? Aqui é o seguinte. Pra cá. Deixa ele andar. Depois, atira. Não. Não vou atirar não, não sou louco. Aqui já dá. Fechou. O bagulho ficou lá. Eu acho que não vai recuperar mais, não. Mas vambora. Mano, tem uma elevadora ali do nada, tio. Mano, é essa aranha aqui, tio. Tô lascado, mano. Tô lascado. Não, até que deu. Olha o nível do jogo, mano. Até que deu. Suave. Aí, aranha. Beleza. Galera, aqui tem que desconfiar de tudo, mano. Porque o negócio... É tenso. Esqueci desse mano aqui. Vai aí, tiozão. Sempre é bom passar, galera. Porque às vezes o item fica atrás dele, viu? Isso. Gira aí, igual um Loki. Vai, gira aí. Agora, deixa eu passar. Então, tudo bem. Tem uma chave ali, que é para acionar elevador. Vamos ver aqui como é que tá. Oxê. E dá um pé aqui, tio. Dá. E tem sim, galera. Se não aciona ali, não dá, mano. Vamos ver se dá aqui, né? Vai, vem. Mano. Olha a chave, velho. Onde era para ser usada. Eu perco essa chave e já era. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. Não deixou nada. Será que vai ali? Acho que vai, né? O que é o negócio aqui? Aqui não tem nada, não. Nada de novo. Só o Trabucão aqui, ó. Pode ficar ligeiro. Por enquanto. Valeu. Por enquanto, tudo em riba. Mais ou menos, né? Se dropa alguma coisa, né? Não vou vacilar, não. Ai. Olha, você viu? Estou bem ali, encostadinho. Ai, não. Uh. Ah, vamos subir. Uma abelha. Explodir ela aqui. Valeu. Vou deixar você aí, velho. Vamos ver o que vai ser, né? Galera, é isso. Mais uma parte finalizada. Até que foi de boa, né? Bastante trabalho, mas faz parte do game Blackthorn, né? Aqui aí, na sua casa. Aqui aí, na sua casa. Não percam a próxima parte, neste mesmo canal e nesta mesma hora. Muito obrigado pelos likes, pelos views e pela sua participação e inscrição também. Eu me despeço dizendo, valeu. Fui.